Olá pessoal, tudo bem? Scott Decks novamente, aqui ó A gente vai apresentando aqui o nosso trabalho de deck em piscina Tá vendo ó? Essa piscina, ela mede 1,60 por 2,70 Tá? A gente deixou aqui 50 cm de borda Lá no final vai ter a cascata, a gente vai instalar Tá certo pessoal? A gente vai pôr um acabamento aqui E por dentro também, ó Tá vendo? Você reparar? Tá vendo? Ela não tem hidromassagem Ela só tem aonde puxa e aonde solta E a gente vai colocar hidromassagem nessa piscina inteira Mais pra frente a gente posta o vídeo com ela Com a hidromassagem Tá bom pessoal? Lembrando que o nosso contato vai estar na descrição do vídeo Tá bom? Se inscreve no canal aí, deixa o seu like Pra dar uma força pra gente E esse é o nosso trabalho Tá vendo? A gente usa Cada ripa, a gente põe dois parafusos A gente não usa pino Porque o pino ele é muito fino E pra área externa E pra área externa Que é esse caso nosso A gente não usa Porque o parafuso vai durar muito mais o seu deck Tá bom? Então tá aqui, ó Ali vai ser uma Uma casa de máquina Pra pôr o filtro Dele Vai colocar a cromoterapia Vai colocar umas lâmpadas Aqui na escada Depois eu faço um novo vídeo Mostrando pra vocês Tá bom? Scott Dex agradece sua visita no canal Valeu Então pessoal Aqui, ó Na escada A gente vai colocar Quatro LEDs Quatro em cada degrau E em cima desse aqui E nesse embaixo Ali no contorno também Ali A gente vai pôr uns LEDs também Futuramente vai pôr Cromoterapia dentro E hidromassagem E ali no canto Ali vai pôr uma cascata naja Cachor de bola Pessoal A Escort Dex novamente Aqui tá finalizando O serviço da piscina A gente tá aqui de máscara Porque a gente tá de quarentena também É pra proteger o cliente E a gente A gente tá se prevenindo Mas tá finalizando Que legal É isso Então O ajudante ali, ó Que bonito, pessoal Dois parafusos Cada regra Lá atrás ali Vai ser colocada uma cascata Vai colocar Dois LEDs dentro também Depois, futuramente Vai colocar hidromassagem Nessa piscina Entendeu, pessoal? Se inscreve no canal aí Se você gostou Tá, o orçamento vai tá na descrição A Escort Dex vai agradecer a sua visita Até mais Tchau, tchau 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 Obrigado.